Não se fala em outro assunto no universo de varandas a não ser em cordas náuticas. Quero mostrar pra vocês hoje esse super lançamento da Muma Arcosanato. Essa poltrona soft, estrutura toda em alumínio, revestida em corda náutica, perfeita pra ambientes pequenos. A estrutura dela é muito prática, muito confortável e compacta. Fora isso, a gente tem esse puff mesa maravilhoso também pra ambientes pequenos, que a gente pode compor com essas poltroninhas. E além dele servir como mesa, ele também serve pra mais um lugar pra gente sentar. E você pode também personalizar esse lindo conjunto com outras cores de corda náutica que combine com o seu ambiente. Muma Arcosanato 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 Tchau. 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 Tchau.